Acorde pai, você tem vestibular na Ubra hoje? Você cobra você sozinho rapaz, você tá grande já. Você tem que ir na Ubra fazer o vestibular, esqueceu? Ai ai ai, meu vestibular, tô atrasado. Esse vestibular da Ubra já é bom, a gente é educado à distância. Estacho Nengovski, mas é bem essa mesmo a minha prova. Agora é só começar a responder as perguntas. E se eu passar nesse vestibular, depois que concluir a faculdade, eu vou ser professor de português. E de certo, já pede professor que os alunos velhos vão ficar. Aqui na decisiva é bom que tem bastante opção de curso pra gente fazer. Depois que eu terminar esse, mas quero fazer mais umas quatro faculdades. Em Bituva, faz divisa com os qual é a cidade, será? Terminei. Mas não deu tempo nem de esquentar o ponto da caneta. Tô esperando aqui só pra caçoar daquele caboclo. Eu terminei bem antes que ela eu prova. Ô rapaz, mas que as perguntas mais fáceis, né? Quase que deu vontade de voltar a ladrento e fazer mais uns três provas dessas pra aproveitar a facilidade. É, as da frente até que estavam fáceis. Difícil mesmo, estavam as do verso da folha. Meu Deus do céu. Não pode que tinha pergunta até nos cadeiros da prova e eu não vi. Reprovei. E eu moço, você me tira uma dúvida. É verdade que tinha pergunta até nos cadeiros da prova? Tinha? Ai, ai, ai. Então a agenda é outro vestibular agora pra depois tu armoço. Tinha? Obrigado.